Sangue Carmesim Purificou este sangue Carmesim Me mostrou que é o amor Sangue de Jesus Este sangue Carmesim Em poder para curar Este sangue Carmesim Em poder para perdoar Clame agora pelo sangue Sangue de Jesus Sangue puro Carmesim O inimigo não aguenta E ele tem que sair Pelo sangue de Jesus Clame agora pelo sangue Santo sangue de Jesus Sangue purificador Uma gota desse sangue Pode dar vida ao pecador Sangue carmesim Este sangue Carmesim Em poder para curá-la Este sangue Carmesim Em poder para perdoar Clame agora pelo sangue Santo sangue de Jesus Sangue puro Carmesim Samue carmesim Sangue toro Carmesim O inimigo não aguenta E ele tem que sair Pelo sangue de Jesus Clame agora pelo sangue Santo sangue De Jesus Sangue purificador Curificador, purificador, uma gota desse sangue pode dar vida ao pecador, uma gota desse sangue pode dar vida ao pecador. Sangue de Jesus